Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. Esta é uma mão palmada, parecendo pés de pato. Pessoas com mãos ou pés palmados não têm dons aquáticos. E a condição é chamada de sindactilia. Parece como uma fusão de um ou mais dedos das mãos ou dos pés. Maia nasceu com essa condição. Seus dedos se fundiram através de uma pele esta. Mas às vezes os dedos são fundidos desde os ossos. A sindactilia em humanos é considerada incomum, ocorrendo em aproximadamente 1 em 2.000 a 2.500 nascidos vivos. A 23 anos já realizou mais de 20 preenchimentos labiais. Acredite ou não, Andréia diz que ainda não atingiu seu objetivo. Vai continuar com seus preenchimentos, mesmo que o preço a pagar seja tão caro. Só o ato de se alimentar já é algo muito difícil para Andréia. Aqui você pode ver uma batalha entre búfalos Jack. Literalmente podem levantar o peso do outro. Esse tipo de batalha é comum para estabelecer quem é o dominante do rebanho durante a época de reprodução. Seus rosnados são ouvidos durante todo o tempo. E a luta é muito violenta. Quase sempre saem gravemente feridos. Observe como um bebê já se move com apenas 4 meses de gestação na barriga de sua mãe. A partir desse mês, ele já está desenvolvido o suficiente para que seus movimentos possam ser vistos. Bem, uma curiosidade sobre isso é que o consumo de doces pela mãe ajuda a estimular os movimentos do bebê. Esta impressionante máquina se move extremamente rápido. É utilizado para controlar câmeras quando é necessário velocidade e precisão em filmes. Como quando precisa gravar uma cena de tiro em câmera lenta, por exemplo. Embora sejam muito mais utilizados em eventos esportivos como o futebol americano. São tão rápidas que chegam a atingir uma velocidade de 3 metros por segundo. Este é o Chiquitin. O menor touro de briga do mundo. Tem 7 anos de idade e mede apenas 75 centímetros de altura. Apesar de sua aparência fofa, os cuidadores garantem que esse pequeno espécime é um dos mais territoriais do curral. Devido a esta curiosa característica, muitas pessoas viajam para a fazenda onde ele mora em Madrid só para visitá-lo. Já ofereceram muito dinheiro por ele. Mas seu dono nem pensa em vendê-lo. Observe estas incríveis esculturas de crochê. São obras da artista finlandesa Lisa Retani. Ela consegue criar peças super realistas. E são inspiradas nos vizinhos de sua cidade. Ela faz réplicas em tamanho real, usando armações de metal como base. Mas o mais importante para conseguir estes resultados são suas técnicas com crochê. Alguma vez você já se perguntou como seriam os príncipes da Disney na vida real? Bem, aqui estão alguns. Essas ilustrações foram feitas pelo artista finlandês Jim Capatainin. E como você pode ver, ele fez questão de manter a essência de cada personagem. O resultado é incrível. Conheça agora a Guinness Reacher. Um engiano que detém vários recordes. Mas o mais impressionante é o de mais bandeiras tatuadas em seu corpo. Um total de 366, nos quais 49 estão em seu rosto. Você sabia que existem vestidos feitos de chocolate? E ainda são exibidos nas passarelas da moda? Trata-se de um curioso desfile que acontece durante a Feira do Salão de Chocolate. Neste evento, o cacau é comemorado. E tudo o que podemos fazer com ele. É uma homenagem à moda por sua importância na França. País em que surgiu o Salão do Chocolate. Estas figuras são feitas com moedas cortadas e unidas com técnicas de metalurgia. São obras do artista canadense Mika Adams. Ele utiliza uma serra de joalheiro para dar formas aos objetos, animais e plantas. E assim criar interessantes peças. Ele pode combinar o rosto da Rainha Elizabeth II com o corpo de animais de outras moedas. Muito criativo, não? Isso que você está vendo é o excremento humano mais antigo e caro do mundo. Hoje ele vale cerca de 39 mil dólares por causa de sua importância arqueológica. Mede 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Foi encontrado num assentamento de um antigo reino viking, localizado no que hoje é a Inglaterra. Estima-se que esse povo existiu entre os anos 866 e 954. Este é Huang Lu. Um povo chinês conhecido como o país do cabelo comprido. O comprimento médio do cabelo das mulheres que vivem aqui é de 1,70 metros. E algumas chegam a 2 metros de comprimento. A razão desse crescimento excepcional é que as mulheres só cortam seus cabelos uma vez na vida. E realizam um tratamento especial feito com água de arroz fermentado. A tribo tem cerca de 2 mil anos de antiguidade. E essa tradição é passada de geração em geração. Essas pinturas foram feitas usando pneus de bicicleta como pincel. São obras do artista Thomas Yong, que se inspirou na caligrafia chinesa. Tudo o que ele precisa é de tinta preta e pneus de bicicleta. É aplicado tinta nas rodas e depois ele desenvolve toda a sua criatividade. Isso que você está vendo é a rua com semáforo mais estreito do mundo. Com 50 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Se encontra em Praga, na República Tcheca tão pequena que duas pessoas não conseguem passar ao mesmo tempo em direções opostas. Então instalaram dois semáforos, um em cada lado, para indicar se a rua está livre ou ocupada. Estas são as incríveis esculturas feitas com tela de arame galvanizada. São obras da artista britânica Kendra Hastell. Todos os detalhes das figuras foram feitas 100% à mão. Por isso, leva muito tempo para elaborar cada peça. Como você pode ver, os resultados são super realistas. Primeiro, ela faz uma espécie de armadura de aço que dá estabilidade à escultura. Então começa a formar o esqueleto e dá forma dos animais. Esta é a Petúnia Céu Noturno. Uma flor com padrão de cores que se parece com uma noite estrelada. É originária da América do Sul e foi introduzida na Europa no século XIX. Se tornou rapidamente muito popular devido ao seu padrão galáctico. Que é produzido por uma variação entre as temperaturas diurnas e noturnas. Cerca de 38 graus centígrados de dia e 10 graus à noite. Conheça agora Melissa Erizon. Uma mulher viciada em ketchup. Esta mulher consome cerca de 75 litros de molho de ketchup por ano. Ela usa ketchup em cada uma de suas refeições desde quando era criança. Também consome como se fosse uma refrescante bebida. Seu estranho vício começou com o ketchup do McDonald's. Que hoje ela pede até 12 sachês para comer com um lanche. Isso que você está vendo é Grunersee. Um lago verde na Áustria que durante o verão inunda um parque. A experiência de visitar este lugar nesta época do ano é particularmente divertido para mergulhadores. Pois podem observar bancos, pontes, árvores, tudo debaixo d'água. No entanto, o uso deste lago para esportes aquáticos se tornou proibido desde 2016. É um lugar com grande variedade de animais. Como caracóis, pulgas d'água, caranguejos, larvas de moscas e espécies de trutas. Este é o Box Cinema Caravana. Possivelmente o menor cinema do mundo. É uma casa móvel que tem uma sala de projeção instalada em seu interior. Comporta apenas 7 pessoas ao mesmo tempo. A maioria dos filmes disponíveis em seu catálogo são curta-metragens e documentários. Todos estão dentro da categoria voltados principalmente para o público infantil. Mas também oferecem opções para os mais velhos da casa. A Caverna Malian é a maior caverna de sal do mundo. E também a mais longa. Sua longitude é de mais de 10 quilômetros. E deverá aumentar de tamanho ainda mais. Isso porque a água da chuva escorre pelas fendas da superfície, dissolvendo sal e criando canais semi-horizontais ao longo do caminho que desce até o Mar Morto. Parte da caverna atravessa o Monte Sodoma, a maior montanha de Israel. Você sabia que Toy Story 2 quase teve que ser cancelado por causa de um erro? Em 1998, um dos funcionários do estúdio acabou digitando acidentalmente um código que excluía todos os arquivos armazenados da animação. E o sistema de backup simplesmente deixou de funcionar. A sorte é que a supervisora de direção técnica da animação estava de licença maternidade. Estava trabalhando em casa e grande parte do trabalho salva em seu computador. E então o prejuízo não foi tão grande. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de